Salve nação atleticana, sejam bem-vindos a mais um episódio da Tretz TV com infelizmente mais uma derrota do Atlético fora de casa tá virando rotina, não podemos deixar isso vamos ver o que a gente pode fazer Mais uma vez Tretz TV apresentada por choque e suspensões você que tá precisando montar a suspensão do seu carro você que é lojista, tem aí autopeças e tudo mais procure a Choque e Suspensões, a melhor loja de acessórios pra suspensão aqui de Curitiba, endereço e telefone aqui embaixo Roda! Então vamos fazer uma apanhada eu acho que não vale muito a pena a gente nem falar exatamente da derrota e nem falar exatamente desse jogo acho que dá pra gente fazer uma apanhada do que a gente tá vendo o Atlético jogar e o que a gente espera que o Atlético mude agora que a gente tá naquela época do ano que não tem muito o que fazer o Atlético parece que não tá tão empenhado em conseguir a tal da vaga na Libertadores eu já disse isso no jogo contra o Chapecoense que se tivesse tão empenhado não tinha empatado o Chapecoense e eu digo por causa desse jogo aí do Cruzeiro também que se tivesse tão empenhado não sairia com a derrota pelo menos um ponto tinha conseguido lá no Mineral eu acho que o Cruzeiro fez o gol o Cruzeiro ele tá naquele banho-maria com o perdão do trocadilho com o trocadalho do carinho ele tá, ele vai ali se ele consegue um gol ele segura não tem muito por que correr eu acho que foi isso que eles fizeram com o Atlético até porque o Atlético no segundo tempo principalmente ficou com muita posse de bola e eu acho que tá faltando aquele empenho a mais aquele último toque aquela vontade realmente de ganhar um abraço dos companheiros pra fazer ponto aí e melhorar um pouco não ficar pelo menos na parte de baixo da tabela que a gente tá agora até porque falta esse empenho e ainda faltam mais ou menos uns 4 pontos pro Atlético esse ano é complicado, são jogos difíceis pela frente o Atlético tem jogos complicados vai pegar o Corinthians agora, hoje, na Arena Baixada vai ser, se for igual das últimas vezes vai ser um jogo fora de casa é bem claro isso, vai ser um jogo fora de casa o torcedor do Corinthians já lotou a parte visitante já tudo vendido, como sempre é contra o Corinthians e se o Atlético ficar nesse marasmo que tá na Arena Baixada, vai ser assim mas eu gosto de tratar taticamente do jogo porque a gente tá mandando tão mal assim eu acho que é curioso a gente ver como o Atlético perdeu aquela atividade ele perdeu não só no meio mas ele perdeu nas duas laterais a entrada do Fabrício ela atrapalhou muito a criatividade do time que tinha muito aquele overlap que a gente chama do Sid Clay pela esquerda a gente criticava o Sid Clay na lateral mas ele começou a melhorar chegou o Fabrício assumiu a vaga e não saiu mais de lateral e quando o Sid Clay voltou pra lateral por menos tempo que fosse no jogo ele foi melhor que o Fabrício o Jonathan ainda continua muito bem na lateral mas a gente tá com as duas linhas principalmente a linha dos dois volantes com o Esteban Pavês Dom Esteban Pavês Rosseto ou Lúcio eles estão muito, muito longe da linha dos três meias muito longe o Ribamar às vezes também fica muito isolado dos meias a gente sempre tá vivendo de pontadas do Guilherme enfiando a bola pro Ribamar correr igual um louco cara, ele é um dos camisas noves mais rápidos do Brasil hoje disparado, ele é muito rápido mas ele não tem a finalização como um grande grande quesito dele né e a gente tá vivendo disso disso e de bola parada então a gente não pode claro, é bom fazer gol pra parada é ótimo, cara com bola na rede não interessa mas o Atlético precisa ter a criatividade que ele teve contra o Bahia que ele teve até contra o próprio esporte depois da entrada do G2 contra o Havaí que metemos cinco no Havaí aqui tiveram uns bons jogos na arena com o Fabiano Soares mas me parece que taticamente não vamos nem falar da parte ali de vestiário a parte que ele manda muito mal nas entrevistas mas parece que taticamente ele meio que se perdeu também não sei a opinião de vocês o Atlético quando não vence joga muito mal nesse campeonato a gente teve poucos empates ou derrotas injustas que o Atlético jogou bem e acabou perdendo acho que o Atlético jogou muito bem em algumas partidas e venceu e tá mais ou menos igual um terço vitória, um terço empate e um terço derrota só que dois e meio de tabela dois terços a gente tem jogado mal a gente jogou pouco nesse campeonato e essas partidas contra o Cruzeiro e contra o Chapecoense as duas últimas mostraram muito isso um Atlético no marasmo mesmo como você falou um Atlético muito pobre na frente o próprio Guilherme acho que o último jogo bom dele foi contra o Vitória que ele deu duas assistências em bolas paradas ainda a bola chega pouco no ataque os nossos meias têm criado muito pouco o Nicão antes da suspensão ele também caiu um pouco de produção o Felipe Jadóis dá um gás no time mas aí chega o técnico dá uma porrada nele na coletiva o Cid Clay e o Lucas Fernandes não foram bem nessas partidas que tiveram oportunidade e o Lucas Coutinho quando tá jogando bem tira exatamente também não dá pra entender o Coutinho deve ter ficado bravo porque foi três anos que a gente falou bem dele num programa e ele nunca mais entrou e ele tava jogando bem ele tinha feito dois jogos extremamente aceitáveis aqueles ok pra cima eu só quero pegar antes o teu gancho pra falar que eu não tenho gostado dos jogos do Guilherme eu acho que ele tá eu tiraria ele do time agora eu contaria o Matheus Anjos aí pra ver se dá um respiro a mais porque com certeza mais vontade do que o Guilherme o Matheus Anjos vai ter não sei se vai ser melhor do que não sei se vai resolver o problema mas eu acho que vontade ele vai ter mais do que o Guilherme é e até nesse ponto do Guilherme o Fabiano Soares falou que o Guilherme joga porque o Guilherme distribui a bola rapidamente com velocidade isso tá faltando isso não tá acontecendo isso a gente precisa do Guilherme justamente pro meio fluir o Guilherme é o grande meio até você falou nos programas atrás que o Guilherme tem ali a qualidade na bola parada e tudo mais a bola parada do Guilherme é boa em escanteio, em falta lateral mas a gente perde já que o G2 não vai jogar a gente perde porque a gente não tem nenhum batedor de falta a gente tem o Fabrício batedor de longe que não é também aquelas coisas fez um gol e eu lembro que esse gol que ele fez foi na gente falha do Everton aqui em 2015 ou 2014 eu lembro disso e o Matheus Anjos é um bom batedor de falta bom, ótimo um bom batedor de falta se não me engano ele já fez dois gols de falta pro Atlético na base ele também batia falta é interessante a opção do Matheus Anjos eu acho interessante sim porém aí eu discordo eu não trocaria o Guilherme agora pela experiência agora do Guilherme eu acho que é importante pelo menos até a gente ficar de férias no Brasileiro daqui quatro pontos daqui quatro pontos grato pelo amor de Deus pelo amor de Deus uma vitória ou uma vitória e um empate ou duas vitórias aí ok aí eu já já seria adepto visto que não tem nenhuma outra chance digamos estamos com a Sul-Americana garantida ok vamos testar não chega mais Libertadores vamos testar é pra isso a gente tem que usar a melhor coisa dos próximos jogos o Atlético não vai pegar jogos muito fáceis pela frente não tem Havaí tem Ponte Preta tem Palmeiras tem jogos muito complicados o Atlético a sorte é o Atlético essa vitória do Corinthians aí que vai pegar o Palmeiras morto na última rodada provavelmente então eles também vão vir de férias e é bom pra testar acredito que o Atlético tem jogadores ali que precisam ser testados testaria o José Ivaldo na zaga no lugar do Wanderson acho extremamente viável o Atlético tentar esses pratas da casa em jogos que não tenham tanta avalia que tem um jogo como um Corinthians agora hoje é um jogo que pode praticamente definir o título pro Corinthians se ele ganhar e o Palmeiras perder a torcida deles vai estar em peso o Atlético precisa ganhar precisa se safar logo e é um jogo muito complicado pro Atlético ele precisa ganhar o jogo ele precisa dar uma resposta pra prova exatamente e até pra chegar novamente na situação do G8 e G9 porque é isso aí o Paulo André na coletiva depois do jogo ontem depois do jogo domingo falou que o G7 é muito difícil já admitiu então o CGB deve ser o pensamento coletivo ali da equipe e que abriu vai ser pelo G9 torcendo respectivamente pra Grêmio e Flamengo que estão perto de conquistar apesar de terem jogos muito difíceis nessas competições continentais vamos ter que ficar acompanhando tentar ficar ali no bolo mas realmente vencer em casa o que a gente tem feito muito pouco nesse ano comparado com o ano passado a gente sempre compara porque o ano passado realmente foi uma campanha que a gente espera que acontece todo ano que não seja ali um cometa até porque baixado a gente sabe da nossa força e a gente também sabe dos problemas eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais agora no segundo bloco e desse jogo contra o Corinthians e de toda a situação que vai ser feita hoje mas realmente ganhar tentar apoiar nesse velório aí coletivo que tem a ser da baixada aí vamos tentar fazer uma força porque senão a gente vai ser bem engolido hoje pela torcida do Corinthians que já comprou todos os ingressos e deve comprar mais uma parte também da nossa nossa torcida também infelizmente então nós esperamos a vitória e até o Fusca falou um pouco mais quem puder falou no bloco anterior quem puder entrar aí no jogo que a gente sabe que está tendo aquele negócio do escadão mas está fazendo mal para o time a ausência do torcida no estádio e muito mais também do que a ausência da torcida quem vai não vai para atrapalhar não vai para xingar não vai para vaiar jogador que isso realmente o Paulo André ficou até bravo com uma pergunta do Robson Delares com relação à decepção do ano no Atlético e ele citou que o Atlético tem uma receita muito menor que os times de São Paulo e do Rio de Janeiro e eu digo aqui cara que se um time que tem uma receita tão pior que precisa dar um passo a mais e tentar tirar essa diferença de outra maneira não pode perder o apoio da torcida que era um diferencial que se não era dinheiro era o apoio da torcida o jogador corre pela torcida a torcida grita e canta pelo time então um time que tem tanto dinheiro a menos ele não pode abrir mão de um apoio tão importante que eu não preciso nem dizer na história conhecido no Brasil inteiro até no mundo como a torcida atlética é forte com relação ao time a torcida já ganhou o jogo e está faltando isso na baixada e eu acho que isso até na minha opinião é um dos grandes motivos da gente estar na parte de baixo da tabela a coisa que há muito tempo a gente não ficava nos últimos anos mas vamos torcer para a gente conseguir tirar o jogador tirar essa força de alguém você que vai no estádio conseguir dar essa força do jeito que você puder para a gente ganhar do Corinthians que é sempre bom dar uma mídia para o time e principalmente conseguir galgar mais coisas nesse ano de 2017 que está sendo um ano morno para a torcida para o time e para todo mundo envolvido no Atlético eu concordo com a Dé acho que até para finalizar decepcionante eu não usaria a palavra do Robson o Robson é bem amigo nosso eu não usaria a palavra decepcionante porque muito pela receita muito pelo que o Atlético quis também foi longe na Copa do Brasil até onde deu para chegar pegou o Grêmio que a gente sabe o que aconteceu foi até quase o final na verdade o Grêmio caiu na semi eu não lembro o Grêmio caiu na semifinal mas foi bem na Libertadores foi muito na final da Libertadores é um timaço o próprio Grêmio na final da Libertadores o Atlético também muito bem a campanha do Atlético é extremamente digna a Libertadores extremamente digna o que acontece nós esperávamos um campeonato brasileiro melhor sim com certeza porém agrava a situação da torcida a situação da torcida agrava tudo isso que a gente está pensando se estivéssemos bem a torcida apoiando como estava e na posição que a gente está hoje talvez não seria esse o tom sabe estando ali em 11º igual a gente está próximo de um possível G9 não seria esse o tom do Paulo André e nem do Robson muito provavelmente então eu acredito que a própria situação chata a situação política muito chata do Atlético também que ninguém aguenta mais falar ninguém aguenta mais ouvir falar sobre política está difícil da torcida do Atlético falar em futebol cara é muito difícil é só ver os comentários é só paulada é paulada em Gaede paulada em Petralha paulada em Salim paulada em todo mundo e pô metam uma paulada na gente cara pô questionem pô não curti isso você está falando da tática não curti isso pô vamos falar de futebol vamos falar sobre futebol que é o carro-chefe do time vamos pensar em futebol fazer esses pontos que faltam se Deus quiser sobrar esses pontinhos garantir primeiramente sua americana e se Deus quiser se der um G9 concordo com o Paulo André vai que a gente consegue cravar essa Libertadores para quem sabe dar uma reviravolta no ano que vem para não ficar esse marasmo chato que está tendo esse ano respeito desse ano organizado inclusive fiquei lá com eles lá no jogo contra o Atlético Goianiense tomamos chute e tudo mais mas realmente eu acho que nessa reta final aquele protesto foi legal o show de bola mas eu acho que nessa reta final faltam 3 ou 4 jogos em casa agora eu acho que o torcedor deveria entrar se o Atlético ainda tem esperança de alguma coisa nesse campeonato eu acho que realmente a gente teria que ir até o final do ano daí ano que vem realmente são outras situações até a gente tem um começo de ano indefinido do que vai acontecendo no Paranaense o próprio calendário se a gente vai no Boa Liberta 2 eu acho que nessa reta final a gente precisava de um apoio um pouquinho maior ainda mais num confronto tão difícil como esse que é provavelmente contra o futuro campeão então palpites o Ilan Adé o jogo de hoje cara eu espero ganhar não tem palpite eu espero ganhar mas puta tá com cara de 1x1 cara de 1x1 0x0 vou deixar um 2x1 pro Atlético e vamos botar uma confiança a mais nessa rapaziada tomada que deu tudo certo apesar de a gente saber que é a realidade pelo menos da torcida vai ser um jogo bem difícil com a falta de apoio por causa dos protestos mas como a gente disse a gente respeita também a decisão com certeza roda a vinheta do abraço queria mandar um abraço por Luiz da Pinhão corretora opa esse é o fera a Thaís tá doente não consegui gravar o programa pra segunda-feira então você que precisa aí do seguro pro teu carro que é rebaixado pra moto pra casa tudo ele consegue o telefone passa sempre aqui na Tretz TV também então entre em contato com o Luiz da Pinhão que ele consegue um seguro fera pra você vamos mandar um abraço pro Elson lá do Nice Hand Poker Club ali no terminal do Portão fui lá semana passada num torneiozinho né pô tava casa cheia muitos atleticanos jogando você que gosta de jogar um pôquer né gosta de ganhar dinheiro também perder também o cara foi ruim perde perde mesmo e vai lá na Nice Hand show de bola atendimento lá de toda a estrutura grande abraço Elson tamo junto manda um abraço final então pra todo mundo que tá concorrendo sempre aos bonés que a gente tá fazendo o sorteio né então o vencedor do último programa vai aparecer nesse programa nos comentários e desse programa aparecer no próximo e assim vai então compartilhe de modo público no Facebook pra concorrer ao bonezinho da Threads TV é esse aqui é o do Fusca valeu abraço valeu galera tamo junto bom pessoal lembrando sempre pra você compartilhar o nosso programa dá like na nossa página do Facebook e principalmente se inscrever no nosso canal do Youtube visita o ThreadsTV.com.br confia nossos produtos novidades todo mês para vocês apoie quem nos apoia patrocinadores páginas parceiras apoiadores em geral e vem com a gente sempre toda quarta-feira tamo junto e vem com a gente